E olha, a rabanada é um prato que muita gente conhece e sabe fazer, né? Mas o Manchete Noticidade de hoje mostra um jeito diferente de preparar. Quem é fã de chocolate, certeza vai curtir. A gente vai te ensinar três tipos de preparo da rabanada. Tem a tradicional, assada e a com chocolate. Para as três receitas, você vai precisar de seis pães amanhecidos, dois ovos, 200 ml de leite, uma lata de leite condensado, um pouco de manteiga, essência de baunilha, canela, açúcar e achocolatado a gosto. Primeiro, bata os ovos e coloque cinco gotas de essência de baunilha. Fatie os pães e reserve. Numa travessa, misture o leite condensado com o leite, mas aos poucos. A consistência tem que ficar um pouco mais grossa do que o leite comum. Então eu ponho aqui, misturo. E aí eu vou vendo qual é o ponto. Num prato, misture cinco colheres de açúcar com uma de canela. Antes de começar, unte a forma com manteiga e já ligue o forno em 180 graus. Um a um, mergulhe os pedaços de pão no leite. Depois, vire cada um. Eu coloco as fatias assim. Sei que essa foi a primeira. Aí eu já viro. E assim eu faço com todas. Aí eu vou tirar essa daqui. E eu vou passar no ovo. Aqui não tem como a gente não fazer usando as mãos. É impossível pegar garfo, pegar talher. Elas vão assar por uns 20 minutos. Enquanto isso, repita o procedimento e prepare as que serão fritas. Antes de ir para a frigideira, vire as que você deixou no forno. Frite uma a uma. Cuidado com o óleo quente para não passar do ponto. Tire e deixe a gordura escorrer. Feito isso, empane com a mistura de açúcar e canela. Se você não passar ainda quente, não adere o açúcar e a canela. Faça o mesmo com as que saíram do forno. No leite condensado, que já está misturado com o leite, eu vou acrescentar o achocolatado. O procedimento é o mesmo. Molhar o pão no leite, passar no ovo e fritar. Depois, empane. Em meia hora, dá para fazer esses três pratos que vão deixar a sua ceia muito mais gostosa. Tchau. 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 Tchau.